Oande Osibidos são bem difíceis, gente Olha ai, Mano! Começou radical Olha Roda, roda Vamo rodando 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 Gente, essa meia ta muito feia Não sei essesignant são só falar que foi muito fuda Mas,velante, foi muito louco Eu ganhei muito presente, muito presente Irado, e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Mas só pra você ter uma noção, meu irmão Se liga aí nesse trechinho que eu gravei lá Hoje é domingo, você tá aí em casa Assistindo Faustão, e a gente veio aqui na Nexar Fazer esse encontro, e se liga isso aqui Antes de começar a abrir, eu tenho que falar também Que a Nexar e a Gegê que promoveram Esse encontro, elas, muito obrigado Nexar e Gegê Por essa estrutura sensacional Estão fazendo sorteios no Facebook deles Então tem o link, e sim, vai ter camiseta autografada Vai ter copo, vai ter muita coisa maneira O link da página da Nexar e da Gegê Estão aí na descrição, curte as duas partes Que é a maior chance de você ganhar Se você curte uma só, é menos chance Se você não curte nenhuma, é nenhuma chance Então curte as duas, pra que você tenha a chance de ganhar E de participar dos sorteios, que vão ser muito maneiros E ainda antes de abrir os presentes Eu tenho que de verdade agradecer a todos vocês Que foram nesse encontro Eu acho que foi um encontro muito incrível Sabe, eu tava recém-chegado do Marcelino Diego Comic Con Também recém-chegado de uma E3 Porque desde que eu, antes de ir pra E3 A minha rotina de trabalho já ficou maluca E na época da Comic Con ficou aquela loucura Eu tava muito cansado Recentemente tava muito, muito, muito cansado Tava negando reunião, tava negando trabalho Por causa do meu estado de exaustão Vocês não são, mano? E no meio de tudo isso teve esse encontro E também teve o dia sexta-feira do Overwatch Mas foi muito mágico esse encontro da Nexar e da Gegê Por causa do carinho que vocês tiveram comigo Por causa do tempo que eu tive Por causa que vocês choraram Por causa que vocês lembraram o presente E isso me deu uma revigorada muito foda, sabe? Eu cheguei no gás de gravar e no gás de treinar E o humor de um youtuber é muito importante Pra produzir conteúdo aqui pro canal Obrigado de verdade a vocês que foram A vocês que apareceram Foi muito incrível Muito importante pra mim A apresentação de cada um de vocês O abraço de cada um de vocês E o carinho de cada um de vocês Foi um evento que teve um significado muito grande pra mim E porque as empresas que estavam me apoiando Não estavam me cobrando, sabe? Eles fizeram de tudo pra atender melhor o público que foi Então, inclusive, se você foi Eu peço pra que você deixe um depoimento E fale alguma coisa Se você foi atendido Se você curtiu Se você gostaria que mais acontecesse De verdade, obrigado, gente Seja pelas lágrimas Seja pelo abraço Seja por tudo Por cada segundinho Vocês não tem noção De como foi importante pra mim Como produtor Eu tava muito precisando Sentir esse carinho de vocês Eu não sei agora Quando vai ser o próximo encontro Quando vai ser a próxima chance Que eu vou ter de trombar vocês Mas ali Foi muito incrível mesmo Era um espaço só nosso E a gente teve tempo Pra curtir, sabe? Então, obrigado por terem ido E muito obrigado a vocês que levaram presentes Porque eu adoro presente Agora tá lá de abrir os presentes Liga o nível dos presentes Só pra vocês terem noção Esse aqui foi do Gustavo Olha esta faca aqui Muito louca Ela é toda trabalhada Ele perguntou se eu curtir Assassin's Creed E eu curto muito Assassin's Creed É uma faca de verdade Vou até óculos sabidos Vai tirar no cuzão Quem vai mexer comigo agora? Ninguém, rapaz A adaga dos assassinos Mano, muito, muito foda Muito obrigado, Gustavo Eu gostei demais Eu gostava de ir na loja dele E, cara Pirei Pirei horrores Ela é maravilhosa Vai ficar aqui no meu celular Com certeza eu vou abrir a faquinha Melhor lâmina que consigo, ó Ah, mano, que muito da hora O presente do Davi da Iera Tem que ser um dos primeiros que eu vou abrir aqui Porque eu não sei o que tem dentro Mas a Giovana tá ali no cantinho do cachorro Toda ansiosa Porque eles já me falaram Olha ali, ó Invadindo Porque eles já me falaram Que tem um presente que é pra ela Aqui dentro Então é metade pra mim Metade pra ela Eu não sei o que é Então obrigado pelo carinho A Giovana que não esteve presente Aí desse bolo na gente Mas enfim Até teve alguns problemas As pessoas Pra resolver Não pode ir Mas enfim Então vamos abrir o presente Da vida real Aliás, eu deixo já Muito obrigado Vocês são uns fofos Ah, eu já entendi a parte Que é pra dividir Tem uma aqui que é pra dividir O outro não Eles falaram realmente Pra eu não consumir tudo sozinho Porque olha só Se não são Duas barras de chocolate Gente, que delícia Muito obrigado Tom, seu chocolate Gente, muito obrigado É um bom RGS, ó Eu posso comer chocolate Nossa, eu sei O chocolate é muito bom, amor Porque eu não vou encostar no meu não Como o seu chocolate Eu vou comer o meu Tá com cara Que vai roubar o meu chocolate Para de pensar É muito bom É um cara, gente Eu não tomo RGS Eu tô muito feliz Valeu mesmo Aqui veio uma almofadinha Pra nossa cama Coisa bonitinha Toma, amor Eu fui dar uma almofadinha Não vai falar uma sacanação Deu uma almofadada na cara dela Tadinha da menina Tem uma caixinha de celular Mas não tem celular É seu Vilar Leonardo Souza E aí, manos Já começou a carta com E aí, manos Como você fez parte da minha vida Eu queria que ficasse com alguns dos meus carrinhos Que fizeram parte da minha infância Um abraço pra você Pra Estelinho Empudrize E pra toda a Patifaria E pra toda a Patifaria em peso Valeu pelo trabalho Muito obrigado Leonardo O Leonardo me deu 5 carrinhos da vida Desde a infância O Leonardo foi um membro ativo da Patifaria E aqui, ó Só os carrinhos Sou Só Se liga Esse é louco Ele precisa ter do CTA, gente Só o carrinho boladão, cuzão Olha, do meu estilo, meu irmão, hein Carra azul com a roda vermelha Mas carrinho Leonardo, obrigado, mano Eu gostei demais de todos eles É um presente muito foda Ainda mais pra saber que fez parte da sua vida E o Vinicius mandou esse cartaz muito foda, mano Com o Tim Veilor E com o Pikachu E com o Patif 2 milhões aqui Muito obrigado, Vinicius Eu fiquei muito feliz com o seu cartaz também Ele até mandou as redes sociais dele Muito obrigado, viu, mano Tamo junto, irmão Gabriel Você muito conheceu O Gabriel É uma criança muito sensacional Ele me deu essa toquinha muito foda Até um diamante Tinha aquela toquinha Acho que eu vou tirar o meu boné do Pokémon Eu vou mandar a toquinha do Gabriel Gabriel, muito obrigado pelo presente Eu adorei muito E foi um prazer te conhecer Você é muito zica, rapazinho Deixa eu colocar aqui minha toa Daniel me mandou estes dois dragões Olha que animal E eu acabei de assistir Stranger Things E eu lembrei muito Olha que louco este dragão E eles são de metal, mano Mano, vai ficar no meu setup certeza Vou colocar eles daqui a pouquinho já Porque olha isso Eu segurei pela cabeça Olha que da hora, velho Muito louco Muito obrigado, Daniel Pelo carinho Muito obrigado pela sua cara Que eu adorei também Mais chocolate, mano Gente, a Estela quer uma graça Ela me deu muito chocolate Será que é acabar com o meu recipe de vez Mas eu adoro Já não estou mais de recipe Posso comer chocolate Ganhei de taber de leite Ganhei um bombonzinho Mas mais importante que isso Ela é uma cartinha muito linda Muito obrigado, Estela Ela me deu um tercinho Para me proteger, mano Muito obrigado, Estela Eu gostei demais Eu vou com certeza deixar ele aqui Para me proteger sempre Eu sou de uma família muito religiosa, né Então, muito obrigado Tem um valor muito foda para mim Eu adorei a sua cartinha Tá bom, muito obrigado Foi muito bacana te conhecer E sim, espero te ver também Novamente logo, Beto Gente, teve também o Beto Ele me deu esse colar aqui Que eu até já estou usando Inclusive, está aqui o nome dele, né Que eu anotei aqui Para lembrar que tinha sido ele Que me deu Eu estava usando de coleira Agora eu posso te dar O Beto foi com uma galera Muito sangue bom E eu queria agradecer demais Pelo carinho de vocês, sabe Tipo, brincaram, zoaram Foram e voltaram Várias vezes E ele me deu essa corrente muito louca Como vocês sabem Eu já uso correntes finas assim Então, eu gostei muito Eu vou usar com muito carinho Ele falou que tem muito valor para ele Espero que ele saiba Que agora também tem muito valor para mim Valeu, Betão Por essa aqui Vai dar um moleque cartaco, Beto Vocês são tudo maluco, mano Não ia autografar A barriga do maluco, não Carai Tá me tirando, mano O ReactionPF Fez um desenho muito foda Para mim Eu estou com o Boré do Poké Ball A luz não está deixando eu ver Mas já sabe Que eu vou ser um mestre Pokémon Ele pediu para eu divulgar o canal dele Então, tá aí Procurem ReactionPF E muito obrigado Pelo seu carinho, mano Eu adorei o desenho A Isabela e o Pedro Fizeram essa arte Muito irada Olha o capricho deles, mano Em cada letrinha Tá escrito Patife E ó Mestre Poké Ball E Team Velor, maluco Vamos dominar São Paulo Com essa cor vermelha Muito louca É nóis, mano Obrigado por mais esse também Eu adorei muito O Guilherme Mello Mandou essa carta aí, ó De Guilherme Para além das jovens Sem respeito Muito obrigado Guilherme, ó Ratão Tris E Kiderovo E Sterinho Guilherme gosta muito de vocês também Guilherme acompanha nós aí Da época de Batalhinhas Rainbow Six Com os piratas Pô, muito foda Guilherme, obrigado pela cartinha E presente Eu não sei o que é Esse aqui eu fiquei muito curioso Vamos ver o que que é Ai E ele falou que tinha colocado cartinha Eu lembro Nossa, que da hora Mano, que louco Ah, cartinha tá aqui dentro Olha isso Que da hora, velho É um, é um Tipo um copo de caveira Uma garrafinha Com carudinho Então eu posso colocar o carudinho aqui, ó Olha, que louco, tio Isso é muito bonito, velho É um copo de caveira mesmo Nossa, que da hora O João Pedro Baranoffi Que me mandou Mano, João Mano, é muito da hora É muito da hora Olha a caveira, mano Sério Vou ensinar daqui a pouco já É muito louco Obrigado por isso Obrigado pela sua cartinha Obrigado por ter ido Foi muito legal te conhecer Mesmo, valeu O João Vitor me deu uma cartinha de Pokémon E ele me deu uma cartinha Do Charizard, velho Olha isso, que foda É o Charizard E X ainda Ele tem fogo bravo É muito forte a cartinha Mas mais que isso É muito linda, mano É brilhante É uma carta rara E vocês sabem Que eu sou muito Team Red Que eu sou muito Charizard, né Na veia Então eu gostei Muito, muito obrigado João Vitor Adorei o presente, mano Uma cartinha não assinada Que raiva Tocou-se as boas das coisas certas Mas muito obrigado Você falou que adorava Pra adorar eu me conhecer E eu que gostei De conhecer todos vocês Sabe, gente Foi um prazer muito foda Saber que vocês gastaram Seus tempos Pra ir lá me ver Isso não tem preço Obrigado de coração Na linha de presentes Não assinados Nós temos Este leãozinho Que é o máximo É um leão Pikachu Muito louco, né Mano, bonitinho E vai ficar aí na minha estante E tem esse Mario, mano Que eu não lembro O nome de quem me deu Me desculpa Mas eu lembro do seu rosto Eu lembro de você me entregando Eu lembro, inclusive Que ele tem esse Mario Desde que ele é criança Esse Mario Ele tem, tipo Décadas de idade E o pessoal da Nexa Ficou maluco Eles queriam ele Mas eu não deixei Porque ele vai ficar Aonde? Ali no meu estúdio Então muito obrigado Pelo carinho de vocês também Ah, mano E teve uns maloqueiros Loucos aí do canal SCQV E olha aqui, ó Além da arte de ser muito louca Hashtag patifaria Hashtag Regra do recruta Vem em mim Não chora não Pegou recruta até caos O moleque era muito engraçado Mas me chorou demais, velho Então muito obrigado Pela camiseta aqui Ó, é muito louca Esse canal dos moleques, mano Procure o canal deles aí Vamos ver se é legal E mano, o moleque curte A regra do recruta, velho Tamo junto aqui, ó Nós mata recruta mesmo, entendeu? Bagulha louca, gente Bom, gente Então é isso Muito, muito, muito obrigado Pela presença de todos vocês Foi um encontro que teve um valor Absurdo pra mim, sabe? É ver vocês felizes É ver vocês chorando Teve um pessoal que voltou De viagem de Olímpia Que a gente fortaleza Quer dizer É uma coisa tão incrível É uma coisa tão mágica Tá ali com vocês, sabe? Quando a gente arruma esse tempo A gente desprende A gente vai É a coisa que a gente mais quer É a coisa que eu mais quero É ver vocês É ter um abraço É conversar É saber o que vocês gostam É saber o que vocês não gostam Tinha gente reclamando De eu jogar de Reaper Tinha gente falando Pra eu jogar de Reaper mesmo Que é o que há Então, gente Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelos presentes Eu adorei todos E é muito foda Todo esse relacionamento Vocês são a alma Dessa bagaça aqui Se um dia eu esquecer Que o quanto Cada rosto Cada sorriso E cada olhar Vale Eu acho que É a hora que Todo esse trabalho Perde a graça, sabe? Eu gosto de guardar As minhas cartinhas Eu tenho uma baita pasta De pastinhas Vai virar a terceira pasta Na verdade de cartinhas E os presentes Estão sempre aqui espalhados Pelo meu quarto E pelo meu espaço E eu fico muito feliz De saber que um trabalho Que eu faço com tanta honestidade Com tanto carinho Ele retribui em vocês, sabe? Vocês me abraçando E vocês chorando E eu acho que é muito além De um relacionamento De fã Ou coisa do tipo Vocês são meus amigos Vocês estão comigo todo dia Comentando, conversando Me xingando no Twitter E é muito legal Queria agradecer muito A Nexa De Jogê Controle Por essa oportunidade Me deram um espaço Incrível Receberam meus inscritos Muito bem A gente distribui o pôster Eu vi copo Pra todo lado Eu vi controle maneiro Esse tipo de coisa Não tem preço, sabe? É um carinho Muito incrível E eu fiquei muito feliz De que todos nós Pudemos Compartilhar Aquele momento Mais uma vez Do fundo do meu coração Obrigado a você Que apareceu Não sei que não foi Ficar tranquilo A gente vai marcar outro Eu não sei quando ainda Agora eu estou oficialmente Muito sem data Mas eu acho que a gente Conseguiu realmente Ter uma experiência Muito mágica E vocês não tem ideia De como vocês me motivam A trabalhar sempre Pra trazer um conteúdo Sempre melhor Porque é isso Que eu me dedico Desde o começo do canal A trazer um conteúdo Pra gamers de verdade E vocês me seguirem E vocês de participarem Isso é muito foda Muito obrigado De coração Um beijo Em todas essas Buzinhas depiladinhas Maravilhosas Todas tatuadas Patifaria Muito obrigado Pelo apoio E muito obrigado Mais uma vez Pela presença Vocês são foda Eu amo Fazer o que eu faço E eu amo receber Esse carinho de vocês Então isso não tem preço Obrigado gente Obrigado de coração E eu espero vocês Na próxima Um beijinho Até a próxima E valeu E aí manos Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Mas eu só queria mostrar Pra vocês aqui A loja do Shopping Maya A Nexer Que tem aqui E tá muito louco Por quê? Porque a parceria Isso aqui foi tudo Pra comemorar A parceria com a GG A GG como vocês podem ver Agora tá aqui com o stand Eles tem de tudo Eles tem de teclado Eles tem de jogos Eles tem Olha essa parede Eu tava falando Para os caras Na minha época Eu não tinha isso aqui Não manos E ó Aqui é a fachada Da loja do Shopping Nexer E eu só posso fechar A fachada da loja Tá? É aqui no Parque Shopping Maya O endereço do evento Tá sempre aí na descrição E eu só queria mostrar Que eu vou comprar Uma paradinha pra vocês Deixa eu só escolher a cor ainda Que tá aqui também Que eles tão vendendo E o preço deles é muito bom São os Os Hoverboarders Os Balance Power Balance Aqui ó Muito irados E eu vou pegar um Ai meu Deus Vai dar merda isso aí Enfim, é isso Manos Olhem pelo apoio Valeu pra todo mundo Que veio no evento Foi muito louco É nóis Um beijinho Fui